Olá, boa tarde pra você. Rodoviários fazem paralisação no terminal da Constantino Nery. Começam as fiscalizações do Procon para a campanha do comércio Black Friday. Sindicato da Construção Civil divulga censo do mercado imobiliário de 2016 e ainda, espetáculo Flecha Borboleta vai até domingo no Les Artistes Café Teatro, no centro de Manaus. E agora, no Repórter Amazonas. A Fundação Amazonprev convoca os aposentados e pensionistas que fizerem aniversário de janeiro, a outubro deste ano e ainda não se recadastraram para a atualização de dados. Quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso. A listagem pode ser consultada no site amazonprev.am.gov.br. O endereço da Fundação é Avenida Visconde de Porto Alegre, número 486, no centro de Manaus. Trabalhadores do transporte coletivo paralisaram as atividades no terminal de integração 1 da Constantino Nery, no centro da cidade. O movimento afetou mais da metade das rotas que operam na cidade e cerca de 250 mil usuários. Começou por volta das 9 horas da manhã e durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Motoristas e cobradores cruzaram os braços em protesto contra a falta de segurança nos coletivos e a possibilidade de mudança no sistema de pagamento de passagens. Proposta anunciada pela Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o Ministério Público, como medida para coibir os assaltos dentro dos ônibus. O movimento provocou a obstrução de parte da Avenida Constantino Nery. De acordo com o Sinetran, mais da metade das rotas que operam em toda a cidade foram afetadas. 120 linhas, num total de 400 ônibus parados. A estimativa é de que 250 mil usuários tenham sido afetados. Muitos passageiros perderam compromissos e dividiram opiniões acerca dos motivos que levaram à paralisação. Estão tentando chamar a atenção para isso. E realmente nós estamos sem segurança. Não é só segurança não, é dinheiro também. Se eles querem dinheiro, tem que trabalhar também. Que nem a gente está aqui, suando, parado aqui, esses ônibus, nem um rodando. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, a categoria quer exercer o direito de poder participar das discussões que envolvem a garantia da segurança no sistema. Segundo ele, são inúmeros os casos de assaltos a coletivos em Manaus. Em média, é 15, 20 por dia, por ano, já chega a mais de 2 mil assaltos. E nenhum assalto, nenhuma identificação, sendo que são filmados. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou hoje que 220 pessoas foram presas somente este ano. Suspeitas de participação em assaltos de ônibus do transporte público de Manaus. Desses, desse total, 28 são menores. A nota diz ainda que os números mostram que esse tipo de crime tem recebido atenção de forma sistemática das forças estaduais de segurança, embora haja a necessidade de se pensar em medidas a curto, médio e longo prazo, cumprindo o papel da Secretaria que é de nortear as políticas de segurança do Estado. Novembro é o mês do Black Friday, tradicional data de descontos nos Estados Unidos e que é promovida no Brasil desde 2010. Mas você sabe como se proteger de falsas promoções? A Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor estará nos principais shoppings de Manaus para fiscalizar e orientar consumidores e lojistas sobre as principais infrações em liquidações. As equipes do Procon Amazonas estarão até 25 de novembro em três estabelecimentos comerciais por dia para verificar se os direitos do consumidor estão sendo observados. Em relação aos logísticos, a orientação que nós estamos dando é justamente cumprir a oferta, né? Que às vezes fazem a propaganda só de alguns produtos que fazem na promoção e aqueles que estão dentro da loja que não fazem, mas tem que informar de forma clara isso para que não aconteça, na verdade, que o consumidor se engane e induz em erro. A maquiagem de preços tem sido a principal reclamação dos consumidores e que vai ser combatida pelas equipes do Procon. De acordo com o superintendente do Manauara Shopping, os próprios lojistas selecionam os itens que receberão descontos maiores, mas o shopping também orienta para que o código do consumidor seja respeitado. A grande maioria das lojas são já de franquias. As franquias já têm as suas próprias regras, os seus próprios cuidados, a sua própria preocupação em relação a isso, né? Então já tem um treinamento específico da própria franquia. Do nosso lado, nós temos também, nós temos um calendário anual e nesse calendário anual nós temos treinamento para os lojistas, tanto em relação ao código do consumidor, tanto em relação à melhora do atendimento e outros assuntos também. No próximo bloco, o Policlínica Odontológica da UEA realiza neste sábado triagem para cirurgias. E ainda nessa edição, Fundação Secon inaugura a brinquedoteca para atender crianças em tratamento contra o câncer em um instante só. Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amazonas apresentou nesta manhã o Censo do Mercado Imobiliário 2016. De acordo com o levantamento, apesar da crise econômica, o setor não apresentou grandes perdas e tem expectativas positivas para 2017. O levantamento indicou que apesar da crise, o ano não foi tão ruim para o mercado imobiliário. A perda maior foi em relação à falta de novos empreendimentos que oferecem mais facilidade de crédito aos compradores. O estudo também avaliou o comportamento dos preços praticados na cidade de Manaus para a compra e venda de imóveis em diferentes zonas da cidade. No comparativo, o valor de comercialização do metro quadrado obteve uma variação grande entre as áreas nobres e bairros de periferia da cidade. O preço médio hoje de Manaus gira ao redor de R$ 5.500 o metro quadrado, o que significa que um apartamento de 100 metros vai valer R$ 550 mil e um de 50 metros vai valer metade disso, que é R$ 275 mil, na média da cidade. Mas o mais barato em Manaus custa R$ 2.700 o metro, exatamente metade desse valor. E o mais caro custa ao redor de R$ 13.800 o metro. Então, você encontra oferta para basicamente todo mundo, né? De um modo geral, o presidente do Sinduscom Amazonas se mostrou satisfeito com o comportamento do setor imobiliário em 2016, principalmente no que diz respeito à geração de empregos. Para ele, o censo de 2016 remete expectativas positivas de aquecimento do mercado em 2017. Pelo número de licenciamentos que está existindo, a gente prevê que vai ter novas condições, o mercado vai aquecer mais. A Policlínica Odontológica da Universidade do Estado do Amazonas vai realizar no próximo sábado uma triagem para cirurgias bucais. Serão distribuídas 50 senhas. A repórter Beatriz Gomes tem os detalhes. A triagem vai selecionar pacientes para cirurgias bucais como a extração de dentes inclusos. O doutor Marcelo Oliveira, professor de odontologia da UER, vai explicar um pouco mais sobre essa triagem. Então, doutor Marcelo, quem pode participar? Bom, os candidatos à cirurgia dos dentes inclusos normalmente são pacientes adultos jovens que têm indicação para remoção desses dentes, porque normalmente os dentes inclusos, chamados terceiros molares, eles não ocupam o local na arcada dentária, podendo causar transtornos, doenças e até mesmo reabsorção dos segundos molares. Então, esses pacientes são candidatos à remoção desses dentes. E como ele deve fazer? Bom, os pacientes devem se dirigir à Policlínica Odontológica da UER, que fica aqui na rua Castelo Branco, com o Tefé, a partir das 8 horas, e adquirir uma senha para que, de forma organizada, sejam chamados e esses pacientes são examinados e também orientados, se for o caso, para que façam radiografias e depois eles são chamados a retornar e para as cirurgias serem marcadas devidamente ao longo do ano. O senhor também estava falando que os atendimentos eram realizados pelos estudantes de odontologia, né? Como vai funcionar? Sim. A Universidade do Estado, dentro do curso de odontologia, ela promove curso de capacitação para cirurgias dentistas e alunos do último ano do curso de odontologia. Esse curso de capacitação tem exatamente a melhorar a formação e a qualificação desses profissionais, dando chance para que eles vejam e sintam e realmente participem dessas cirurgias que dificilmente eles têm outra unidade dentro do curso de graduação. Então, é uma oportunidade que a gente consiga atingir as duas coisas, tanto a formação do cirurgião dentista como o atendimento, a parte assistencial à população em geral. Muito obrigada pelas informações. Beatriz Gomes, para o repórter Amazonas. O espetáculo Flecha Borboleta está em cartaz no Les Artistes Café Teatro até domingo. É no próximo bloco. Com a proposta de oferecer um espaço humanizado e lúdico para as crianças internadas, a Fundação Centro de Controle de Ecologia do Amazonas reinaugurou a brinquedoteca da instituição que fica no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. A obra é fruto do trabalho dos alunos do curso de pedagogia da Faculdade Estácio e contou com doações de empresários locais e parceiros ligados à causa do câncer infantil. Nós percebemos o crescimento dos nossos alunos como pessoa e perceber quão importante é nós estarmos voltados para aquelas que estão necessitando em determinado momento. E quando se trata de criança, que é o foco principal do nosso curso, aí a gente fica muito mais mexido com essas situações e a gente trazer alguns momentos e tirar essas crianças um pouco dessa dinâmica hospitalar e trazer para dentro de uma brinquedoteca um espaço onde eles possam ficar bem, possam se sentir bem, espaço colorido, possam fazer lição, por exemplo, fazer outras brincadeiras com a ajuda dos alunos da faculdade. Ao ver o filho, Willio Moreira, usar os brinquedos pela primeira vez, a dona de casa, Maria Glaudiani, disse estar contente com o novo espaço, porque vai servir como terapia para os pais e filhos da fundação. Foi muito bom esse espaço aqui, porque geralmente as crianças vêm para cá, elas acham que já vai acabar o mundo para elas, mas não, entendeu? Esse espaço aqui foi ótimo para elas. Ainda mais para eles que fazem quimioterapia, não podem correr em casa, não podem brincar. E aqui tem um espaço para eles mesmo fazerem o que eles quiserem aqui. A diretora de ensino e pesquisa da Fundação SECOM ressaltou que a parceria com a universidade proporciona qualidade no trabalho do órgão. E a instituição ganha, a sociedade ganha, porque esse espaço está aberto, né? Para todos os crianças que estão aqui, para a gente poder acolher com mais humanidade esse momento importante no tratamento deles. A Companhia de Teatro Arte e Fato apresenta até domingo, no dia 20, o espetáculo Flecha Borboleta no Les Artistes Café Teatro, no centro, com entrada gratuita. O espetáculo foi contemplado no edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2015, da Manaus CUT. Flecha Borboleta se baseia em fatos reais ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Aviadores americanos visitavam a aldeia Yanomami e se casavam com jovens índias. Mas o fim era triste. Eles abandonavam as índias sem perspectivas da nova vida que prometiam. O espetáculo propõe uma reflexão sobre as consequências do contato dos índios com outras culturas na época e os efeitos para quem vive na região nos dias de hoje. É um espetáculo que fala sobre a gente e é um espetáculo que todo amazonense, por exemplo, consegue refletir a sua identidade quanto um homem da floresta, quanto um homem que nasceu nessa região, que é uma região que, acima de tudo, ela ainda desperta um interesse mundial. Só para lembrar que o espetáculo está em cartaz no Les Artistes Café Teatro, na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, até domingo. E nós ficamos por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho